Se inscreve na Santos TV, hein? Fala galera, aqui quem fala é o Diego Pituca e hoje eu vou escalar o meu time do sonho. No gol vou colocar o Buffon, né? Acho que é um dos melhores goleiros do mundo, né? E que eu vi também, pude ver ele pela TV, então acho que o goleiro mais que merecido é o Buffon. Lateral esquerdo, Roberto Carlos, acho que é o melhor batedor de falta de longe que eu vi jogar, né? Então, lateral esquerdo, Roberto Carlos. Na zaga, Lúcio, pentacampeão do Brasil, acho que nada mais que merecido. Maldini, do outro lado, então é um cara que eu também apreciei um pouco, gosto muito do futebol dele. E lateral direito, Cafu, nosso capitão do Penta, né? Então não podia deixar ele de fora. Volante, Gattuso, acho que a pegada dele, acho que é um cara que sempre eu me olho no espelho nele um pouco também. Pelé, acho que eu não vi jogar, mas não pode deixar de fora o Pelé, né? Pelé, Ronaldinho Gaúcho. É, Ronaldinho Gaúcho é um maestro, né? Então acho que ele é o mais que merecido também. Na frente, Ronaldo Fenômeno, o maior artilheiro do Brasil. Romário, Romário Bastinho, então, um cara que joga muito. E acho que falta mais um, né? O Paul Neymar aí também, o cara que craque, né? O gol aqui no Santos, então acho que esse é o meu time do sonho. Gostaram do meu time? Se gostaram, comente e se inscreva na Santos TV. E se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí